Pessoal, fique atento na descrição do vídeo que cada uma das partes onde eu explico a instalação para FSX, para Prepar3D e para X-Plane está na descrição do vídeo o minuto correto onde você tem que adiantar para poder assistir. Então, bom vídeo aí! Bom, isso aqui é o que eu usei para o meu projeto, na verdade. Então, fita isolante, um ferro de solda que você vai precisar, não vai ter jeito, para fazer a solda dos LEDs, estanha para trabalhar com a solda, fiação, aqui eu tiro de fonte, de qualquer outra coisa que você pode utilizar como material para poder fazer esse tipo de coisa, um alicate, estilete, para descascar a fiação se precisar, um alicate de corte também, que me auxilia em algumas coisinhas e LEDs, né? Os LEDs, na verdade, os que eu estou usando aqui, tem esses modelos que são de infravermelho e os infravermelhos, eles são um pouquinho mais chatos para trabalhar porque você não consegue ver a luz deles, né? Então, ele tem um tratamento diferenciado. Eu vou mostrar depois funcionando esses aqui, são de LED de infravermelho também. LEDs normais mesmo, LEDs verdes ou o LED vermelho. O que eu recomendo é usar o verde, já fiz teste em outros modelos e o verde acaba sendo um pouco melhor para trabalhar. E vamos usar também um slot desses de pilhas. Só usei cola quente para juntar esse conjunto de pilhas e baterias com um interruptor on e off. Só para facilitar um pouquinho a vida quando você vai usar durante o voo, porque você não usa o tempo todo o free track. Geralmente, passou de 10 mil pés ali, onde você vai deixar o avião voando em cruzeiro e tal, você acaba não ficando utilizando mais esse sistema. Então, você desabilita ele aqui e ele fica sem consumir a bateria e dura muito mais tempo, né? O que eu costumo usar é isso daqui, ó. Isso daqui é um fio, na verdade, só que é um fio mais rígido, né? O que eu faço é o seguinte, faço aquela primeira torção que ele tem para posicionamento dos LEDs, né? E todos os modelos que eu tenho visto na internet, eles têm mais ou menos esse formato assim, né? Então, eu só dou uma entortadinha nas pontas aqui, é onde vai entrar os próximos LEDs. A conexão dos LEDs eu vou fazer elas assim, né? Por exemplo, como isso daqui é um fio e ele já é um condutor, vamos dizer assim, eu só descasco a ponta deles aqui. E com essas posições eu faço somente a solda de um dos pontos aqui. Na verdade, os LEDs, ele tem uma particularidade. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? A parte, essa parte aqui, ela é chata, tá vendo? Ela é quadrada. Então, essa parte é a parte do negativo dele, se eu não me engano. O importante é um não tocar no outro, mas eu vou mostrar já já aqui. Vou começar aqui então só descascando essas pontas aqui, que é onde vão ser conectados os LEDs na lateral dele aqui. E aqui o terceiro central, onde ele vai encostar aqui, então precisa ter uma abertura também dessa parte. Aqui eu vou só colocar um pouquinho de estanho agora nas pontas, para que facilita na hora que você for encostar ele já colar esse central aqui e esse da ponta. Agora, você pega o LED, que nem aqui eu até cortei um pedacinho de uma das pontas dele, ó. Reduzi um pouquinho a ponta menor, porque como ela vai ficar mais próxima aqui da parte que a gente vai soldar, você acaba correndo o risco de ele entrar em contato com outras pontas aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vou colocar um pouquinho de estanho também nessa outra ponta menor. Vou fazer a solda aqui da... Pronto, aqueceu um pouquinho, já juntou os dois. Então, aqui, uma das pontas já está ligada aqui em cima no sistema. Aí eu vou fazer o resto para os outros dois LEDs também, né? Mais um LED aqui, mais um LED aqui. Importante que todas as pontas que você usar estejam conectadas com o mesmo ponto de sinal. Lembra que eu comentei da polaridade do LED? Então, você vai colocar o negativo aqui, que é essa parte achatada do LED, ou positivo, tanto faz. Todos eles juntos nesse ferro aqui, entendeu? Mais um pouquinho de estanho nessa outra ponta do outro LED. Prontinho. E o terceiro. A partir daí, o que você vai estar fazendo? Vai estar conectando a parte de fiação, que nem eu comentei com vocês, já na segunda parte dos LEDs. Seria, por exemplo, aqui, tá vendo? O LED 1. Sempre lembrar das polaridades. O LED 1 está ligado aqui na parte de metal. O LED 2 está ligado na parte de metal. E o LED 3 também está ligado nessa parte de metal aqui, diretamente. Então, a fiação vermelha, ela passa ligando todas elas, ó. A vermelha está ligada em todas elas aqui. Você junta as três vermelhas aqui atrás, que vai ligar direto no conector de pilhas. Todas as pontas vermelhas estão ligadas aqui no conector de pilhas já. Agora, juntando todos os negativos, seria fazer o seguinte, ó. Todos os negativos estão ligados nessa barra de metal, certo? No arame. Aí é só fazer uma pequena solda também nele aqui, ó. Juntar ele na parte de arame. Então, o negativo já está... Em todas as pontas do LED negativas já estão ligadas aqui no arame. Se, por ventura, não vier funcionar, porque eu não sei direitinho qual é a ponta positiva ou negativa, é só inverter a posição de onde os seus LEDs estão ligados. Inverte a posição aqui, né? Troca... Ao invés de soldar o fio vermelho da caixa de pilhas aqui, solda o preto. Ou o contrário. Ou, ao invés de soldar o preto, solta o vermelho aqui. E aí já estaria conectado tudo bonitinho pra funcionar. A montagem é extremamente simples. Mesmo vocês vão ver que estão até visíveis as partes dos LEDs, tá vendo? Ó, o meu LED central mesmo aí. Ó a solda aí como é que tá. Olha esse outro aqui também, ó. A parte de cima tá totalmente exposta aí. Por quê? Porque realmente não tem problema. Eles não vão entrar em contato com o outro. Você vai saber como fazer eles ficarem isoladinhos aí. Pra não encostarem no outro só. Descem aqui. Tá vendo? Não tem nem que ter nenhuma... Eles não tem nem que ter firmeza nem nada, tá vendo? Estão até bem soltos aqui, porque tá preso só pela ponta do LED praticamente. É que não tem necessidade de ser uma coisa muito bem presa. Depois eu uso esse arquinho de cabelo aqui. Por quê? Porque eu não uso headset. Quem usa headset acaba prendendo ele no próprio headset, né? Como eu não tenho, eu uso fones intra-auriculares. Então essa é a minha solução que eu encontrei pra poder usar ele aqui. Só coloquei uma cintinha Hellerman aqui. Quando eu vou ter que carregar a pilha, é só tirar ele aqui, ó, tá vendo? Abre o conector, ó, a caixinha. Já tá pronto pra poder tirar as pilhas e recarregar. Como acontece isso a cada duas semanas, é bem difícil de fazer a recarga. Então não incomoda, entendeu? Na internet existem diversos modelos que o pessoal ensina vocês fazerem com LED de infravermelho. A grande diferença é que o LED de infravermelho tem voltagem diferentes. Não é 3 volts igual a maioria dos LEDs normais. Então o que acontece? O pessoal tem que usar esses resistores, usar mais pilhas, fazer uma série de coisas, ligar em série, que nem tá ligado aqui. Cara, se eu mostrasse isso aqui pra vocês, que nem esse cara aqui, ensina a fazer a ligação com um carregador de celular vagabundo que você tiver sobrando aí. Porque tem 5 volts na porta USB, né? Se eu ensino vocês a fazerem desse esquema aqui, cara, vocês iam querer me matar. Porque eu mesmo, por exemplo, não sei fazer esse negócio de resistor, calcular resistores, quanto de potência vai usar. Mano, eu não sei fazer isso. Então é mais fácil você fazer essa ligação básica de ligar os 3 LEDs e pronto. O que eu fiz é baseado nesse aqui, tá vendo? Um compartimento de pilhas normal, e aí você liga todos os fios vermelhos no ponto vermelho, todos os fios pretos no ponto preto. A única diferença é que como o LED tem 3 volts e tá saindo 3 volts daqui, você não precisa colocar um resistor aqui, entendeu? Como esses LEDs aqui, provavelmente o cara comprou, são LEDs que tem um pouco menos de voltagem, então eles acabam tendo que colocar esse resistor. Mas, meu, só complica a vida da gente, tem que fazer cálculo e tal. Então é muito mais fácil você comprar, de repente, uma caixinha que já tem o botão ON e OFF, vai sair 3 volts por conta das somatórias das duas pilhas e cada uma ligada, olha lá, o ponto vermelho no ponto vermelho, ponto preto no ponto preto, não tem segredo, entendeu? Após feita a montagem do equipamento, você vai ter que fazer as medidas dele. Então, uma dica que eu dou pra você, isso pra poder fazer a medição, é na própria mesa mesmo que você tá usando, faz a marcação da ponta onde os LEDs estão. Então, assim, o LED central coloca ele aqui nessa posição. E aí eu marco onde ele tá, né? Essa é a posição do 1, posição do 2 e a posição do 3. Com essas posições, você vem e faz as medidas. 38 milímetros, esse daqui tá com 51 milímetros. Daqui, então, traz uma reta aqui, né? E uma reta aqui. Qual é a distância daqui até aqui? Tá com mais ou menos 76. E daqui até aqui, 48 milímetros. Bom, essa é a imagem da minha webcam principal. Ela quase não tem filtro de infravermelho, então a luz fica bem visível. Essa já é a minha webcam da Logitech, que é a que fica em cima do meu monitor. Ela tem pouco filtro de infravermelho, porém ela, tá vendo que é bem menos o brilho que ela consegue capturar? Agora eu vou mostrar na lente do iPhone, que a lente, ela tem um filtro IR tão violento que ela não consegue deixar ver nada da luz. Tá vendo a diferença? Pra download do FreeTrack, que é o software, na verdade, que nós vamos utilizar, o primeiro link aqui é a FreeTrack, download, e aqui FreeTrack Installer. Ele vai baixar automaticamente, aqui já tá baixado pra mim, então eu já vou dar um... rodar como administrador. Só avançar, avançar, concluir, provavelmente não tem nenhuma alteração pra ser feita durante a instalação. Simples, rápido e fácil. Abrir aqui o FreeTrack, dar um Start, ele já vai mostrar a imagem da nossa câmera. Só dar um Não aqui pra ele não fechar. Aí em Profile a gente já vai ajustar essas coisas aqui, em Curvas também, vamos fazer ajuste. Aqui em Global, só vou tirar ele pra auto-minimizar. Auto-load Profile, ok. Os pontos que nós fizemos, nós vamos colocar aqui, em 3-Point Clip, a gente já tem as medidas aqui, então é 38, no caso que eu tirei aqui, 48, essa aqui, a parte de baixo 51 e 76, essa parte. Então, aplicar. Daqui a gente já ajusta já já também. Aqui na parte da configuração do driver da câmera, nós vamos ter que fazer uma configuração visando somente a parte do LED ficar visível na tela. Então, vamos dar aqui um... só um Restore aqui, que é do meu driver de vídeo, ele faz isso. No caso, essa imagem que tá aparecendo aqui na câmera, ela tem que aparecer somente os LEDs que já estão ligados. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Tirar esse automático aqui e ir ajustando de forma que só fique os LEDs visíveis, tá vendo? Ó, já começou a ficar mais... agora tá só os LEDs lá, a posição dos 3 LEDs. Inclusive, ele tá apostando os 3 verdes aqui, que é o seguinte, ele tá pegando somente 3 pontos de posição de LED pra fazer leitura. Então, ali já tá ficando o mais correto possível. E aí, é onde entra aquela questão. O ideal é que o seu ambiente, onde você esteja fazendo a instalação do FreeTrac, não tenha muita coisa visível, tá vendo? Aqui atrás tá até visível, tá vendo? Aqui atrás é o tripé da minha câmera que tá ligado aqui atrás, fazendo a imagem da parte traseira. Tem muita iluminação nessa área aqui atrás. Então, o ideal é que você tenha um ambiente onde você tenha, por exemplo, uma parede atrás lisa, sem nada de contraste, sem nada de muita iluminação. Que isso acabaria facilitando ainda mais a visibilidade do FreeTrac. Então, aqui ó, o sistema já tá capturando. Você vê que aqui ele já mostra o posicionamento da sua cabeça, já mostra que ele já tá em funcionamento, né? Então, aqui eu salvo as suas configurações. E aqui em Profile é onde você ajustaria a sensibilidade depois dentro do simulador. Então, já vamos abrir aqui o simulador pra começar a fazer os testes. Aqui ainda não tá funcionando dentro do simulador, só vim em Output, SimConnect, que é o conector que faz a conexão com o Flight Simulator, né? A partir daqui ele já tá funcionando. Aqui é a questão de ajustar a sensibilidade. Aqui eu gosto de usar em torno de... pode até colocar o máximo aqui, que é pra ficar mais estável possível conforme você movimenta. Ela fica... a câmera fica mais estável pra trabalhar. Por exemplo, aí você desloca um pouquinho, por exemplo, vem pra lateral aqui, ó, e ajusta pra você qual que é o nível, por exemplo, assim, ó, pra cima. Levantei um pouquinho a cabeça aqui agora e eu quero que no máximo quando eu levante a cabeça ela venha até essa posição. E aí você vai ajustando. Também coloca um pouco pra ele ficar mais estável aqui e tal. E aí você vai ajustando conforme, por exemplo, ó, eu levantei a cabeça. Pô, tô tendo que levantar muito a cabeça pra poder dar o pitch onde eu quero ver aqui o teto ou o overhead de um avião, no caso de um 737, de um Airbus. Então tudo isso, e Roll aqui também eu quase deixo desabilitado, porque é uma função meio besta, não usa pra nada no simulador praticamente. Deixo só um pouquinho, só que é pra dar um mínimo de ilusão. E é isso. E aí você vai ajustando a sensibilidade. Claro, cada vez que você voa, isso acaba mudando um pouquinho. Outra coisa, dois ajustes que eu faço de... Esse pra centralizar eu coloco o controle, Ctrl Shift C. Pra que que serve esse controle? Às vezes você sai da posição que você tava, ou então você vai pra algum outro lugar de câmera, você dá um Ctrl Shift C e ele volta na posição padrão original do simulador, entendeu? Qual que é a vantagem do FreeTrack que acho que todo mundo que usa não tem como negar, acho que assim, é fantástico mesmo. Isso aqui, né, ó, essa possibilidade que você tem de conseguir trabalhar dentro do cockpit de forma muito eficiente, né? Você tá, por exemplo, você tá fazendo uma curva base pra pouso na aproximação final, você olha pra lateral, você volta a posição, você olha novamente, você olha de novo, volta. Então isso acaba te dando uma dinâmica, uma velocidade muito rápida e principalmente acesso a esses botões aqui que a gente não tem acesso, né, quando tá voando só naquela posição fixa. Então te dá uma imersão, você entra dentro do simulador de uma forma muito diferenciada, assim. Para o X-Plane, eu uso esse FaceTrack no IR, no caso, ele pode ser utilizado no Flight Simulator também, porém o FreeTrack eu acho um pouquinho melhor o sistema de tracking, por isso que eu acabo não usando ele. Pra vocês que vão entrar no site aqui, é FaceTrack no IR. Esse link aqui, pra fazer o download. Ele custa, se eu não me engano, 2,75 dólares ou 2,8 dólares, é isso mesmo, é 2,85 dólares. Você tem que baixar esse pack aqui, ó, que ele faz o download de todos os protocolos pra que funcione juntos, né. Como eu já tenho os downloads prontos aqui, vou só abrir aqui, FaceTrack no IR. Aqui já tem as medidas e as configurações salvas, então é só instalar ele, não tem nenhum segredo, só vou mostrar pra vocês aqui os protocolos que nós vamos utilizar na instalação. Eu instalo na mesma pasta que tá o Prepare3D, só pra ficar mais organizado e também a pasta ter acesso ao sistema, não ficar toda hora perguntando. Então, esse HeadTracker, pode você até deixar instalado. Também deixo esse, Interfaces for Games, só vou deixar, não tem nenhum aqui por enquanto e esse daqui também não preciso instalar. E agora o pacote de plugins, que vai dar compatibilidade com o X-Plane e também o Flight Simulator. Aceitar, avançar. O HeadTrack, é só o IR que a gente precisa. Todos esses não. Filter, algoritmo de estabilidade, vou deixar também esse daqui. ProperPy3D e o FreeTrack Protocol, que é pra fazer compatibilidade com o X-Plane. Pronto, finalizado. Vamos abrir aqui então o FreezeTrack. De vocês vão vir assim, padrão, então vamos lá. A gente vai usar o PointTracker, PointTracker então, Settings, a gente vai vir em Model e aqui a gente coloca aquelas medidas que a gente copiou na mesa que eu fiz lá, né? 38, 48, 76 e 51 aqui embaixo. Aí vamos vir aqui em Camera, você vem aqui em Settings e você vai trabalhando, por exemplo, em Options aqui, Video Capture Future. Você vai trabalhando dentro do seu drive de vídeo, todas as configurações possíveis pra tentar melhorar o máximo possível da visualização aqui, ó. Tá vendo? Se você aumenta o contraste e dá um pouco de ganho, por exemplo, já começa a ficar visível uma área aqui atrás que não é interessante pra câmera ler. Ela quer que leia somente as posições dos LEDs. Então, o que você fez? Eu vou em Brighten, ele diminui um pouco, aumenta o contraste, porque você tá vendo? Já começou a sumir as coisas da lateral aqui embaixo. Pouquinho de ganho, mais um pouquinho de brilho, até que fique somente os LEDs visíveis na tela lá. Pronto. Já tá numa posição confortável pra começar a funcionar. Fecha o driver de vídeo e dá Start. Pronto, já tá monitorando, ou seja, Tracking aqui. Bora pra dentro do simulador, que é o que interessa pra gente. Você vem aqui nas configurações e Enable Track IR. A partir desse momento já tá funcionando com todas as curvas que nós configuramos aqui de ajuste. Já tá totalmente prontinho pra uso aqui. Porém, tem a outra opção também que é, conforme as minhas câmeras estão configuradas tudo no X Camera, eu posso vir e desabilitar ele aqui. Porém, dentro do X Camera, eu venho aqui e habilito, dentro das câmeras que eu tenho configuradas, por exemplo, câmera 1, câmera 2, eu posso vir na câmera 1 aqui e habilitar o Tracker IR nessa câmera. Então, a partir de agora, ela tá salva aqui já. Ela já tá funcionando nas câmeras que eu coloquei como função pra, pro Tracker IR, no caso. Na câmera 2, por exemplo, eu coloquei pra ele não funcionar. Por quê? Senão, você vai digitar as coisas e aí os movimentos da cabeça, às vezes, podem atrapalhar na digitação. Então, pra ficar mais fixo, eu prefiro deixar ela fixa aqui. Então, nessa câmera tá habilitado. Qualquer momento que você quiser habilitar também, é só vir no X Camera, né? Control Panel. Você vai pra câmera 2 aqui, por exemplo, com o teclado. E em Enable, pronto, ele já funciona nessa câmera também. Porém, eu gosto de manter somente nas câmeras realmente de uso pra aproximação, essas coisas, que eu acabo usando essa câmera aqui. Então, é assim que a gente habilita dentro do simulador. Então, aqui, o que vai ser feito, praticamente? Olha lá, até que comentei com vocês, tá vendo? Esse pontinho a mais tá aparecendo aqui na visualização. Então, acaba atrapalhando a câmera fazer essa leitura. Então, você pode diminuir aqui o Threshold, ele já mata esse cara lá. A tecla de atalho que eu configuro aqui no... A única tecla de atalho que eu configuro é essa daqui, ó. Ctrl Shift C, pra poder zerar a posição da cabeça. Por exemplo, assim, a gente tá movimentando aqui dentro do cockpit, você dá um Ctrl Shift C, ele volta na posição central, que é essa da tela aqui. Com essa visão principal minha. E aí, aqui é ajuste de curvas. Por exemplo, assim, nessa posição de câmera aqui, com essa altitude de cabeça, com esse pitch, eu quero que ele visualize um pouco mais pra cima. Então, você vem aqui nas curvas e vai ajustando, tá vendo? Beleza, aqui já tá visível os switches que eu precisava ver, sem precisar movimentar muito minha cabeça, é isso que eu preciso, beleza? Mesma coisa pra pit down. Ah, preciso olhar aqui pra parte de rádios, mas eu tô tendo que inclinar demais a cabeça. Vem aqui, se aumenta um pouquinho a sensibilidade, ó. Nessa posição de cabeça aqui agora, ele já consegue ver praticamente todos os pontos que a gente precisa. E aí vai, né? Todas as posições sendo configuradas. Só esse de RAW aqui, que eu não configuro, eu deixo a curva bem baixa, tá vendo? Que é uma coisa meio inútil, a gente não usa pra nada esse RAW. E aí, sem muito segredo, já tá tudo prontinho, tudo configurado, a partir daí dá pra gente ir trabalhando a sensibilidade, e às vezes uma coisinha ou outra tem que ficar ajustando durante os voos que a gente vai fazendo, porque isso não é uma coisa que fica definitiva. Sempre um ajuste ou outro a gente acaba tendo que fazer, então... Mas é praticamente isso. O legal também é igualzinho no... Igualzinho do... Do FreeTrack. Você tem, assim, movimento lateral. Então, te dá uma imersão muito boa, porque você consegue atingir, chegar em alguns switches, em algumas posições que não eram possíveis dentro das câmeras normais. Então, sem falar que você não tira a mão de nada. Você tá voando, você tá com a mão nos comandos, você tem total autonomia pra movimentar a câmera sem colocar a mão em nada. Isso é sensacional. Bom, pessoal, acho que é só. Vou deixar na descrição desse vídeo todas as informações dos aplicativos que foram utilizados, e também os materiais. Não é nada muito caro, coisas tudo que eu tinha em casa, então não tive nenhum custo pra fazer. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que a gente tenta responder. Obrigado, então, e até o próximo vídeo aí. Obrigado.